E ó, o KW do caroço Kenworth W900 JB Express Puxando a geladeira aí O caroço é foda, rapaz Bem doido a cabeça Aqui tá o Freak Shaker Geladeira nova aí Fala caroço Galera vai conhecer você no Youtube agora É nóis, você na correria, né? Ai, ai, ai Preparamos pra sair, vai sair 4 caminhões da JB Express hoje Cortar 95 na alta A máfia daqui da região É, ué, é isso aí Falou 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 Falou